Música Turista que vem a Caxias tem boas opções de visita O centro de cultura onde funcionou a fábrica de tecidos mantém a arquitetura original A igreja catedral, o palácio episcopal, complexo turístico de Veneza O mercado central e sua praça de alimentação E tantos outros pontos, além do memorial da balaiada que mantém registros históricos Eu recebo anualmente em torno de 12 mil pessoas As pessoas ao chegar ao memorial da balaiada procuram saber a história da balaiada E conhecer o acervo eclético que nós temos Para tratar do turismo local e regional Um seminário será realizado dia 4 de novembro no auditório da prefeitura Onde serão discutidas ações para o melhoramento do setor Através de oficinas e palestras É importante convidar toda a comunidade no dia 4 de novembro Segunda-feira agora, segunda-feira que vem Às oito e meia da manhã, o seminário regional de turismo que vai acontecer no auditório da prefeitura municipal de Caxias O secretário de estado de turismo estará presente no evento O primeiro seminário regional de turismo vai receber representantes das cidades do Polo Cocás Timon, Aldeias Altas, São João do Soter, Pedreiras, Codó e a cidade-sede do evento, Caxias Outra ação neste setor é a elaboração do plano municipal de turismo Todo mundo é convidado a participar Para que a gente possa juntos, passo a passo, construir o plano municipal de turismo Que a secretaria já tem esse plano Da elaboração do plano municipal de turismo para a cidade de Caxias Que a secretaria já tem esse plano de turismo Obrigado.